Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal InfoMix. E hoje vamos conhecer um pouco a moeda PowerPool, CVP. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. O PowerPool é uma moeda virtual, criptomoeda, negociada de forma online, que permite pagamentos através de transações sem intermediários e com baixo custo e de forma segura. O preço de PowerPool subiu mais de 22% nos últimos 7 dias e nas últimas 24 horas subiu mais de 43%. PowerPool é um projeto que ajuda os usuários a acumular poder de governança em protocolos baseados em Ethereum por meio da criação de conjuntos de tokens e votação da comunidade. A moeda utiliza a tecnologia blockchain. Essa tecnologia cria uma rede entre todos os usuários da moeda, que é capaz de executar processamentos e armazenar essas informações de forma distribuída, garantindo assim a segurança e a descentralização das transações. O melhor local para você comprar a sua moeda PowerPool, CVP, é em uma corretora de criptomoedas. Essas corretoras que se assemelham às corretoras de ações e são basicamente um mercado digital, onde seus usuários podem comprar e vender as suas criptomoedas. Lembrando que nossos vídeos não se trata de conselho comercial ou de investimento, eles são para fins de informação. Sempre faça sua pesquisa antes de comprar qualquer criptomoeda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui você estará sempre bem informado. Tchau e até o próximo vídeo!